Fui muito bom, foram 5 anos longos lá, ganhamos 7 títulos total, consegui ser artilheiro, melhor jogador do campeonato, mas eu sou um cara muito competitivo, todos os grupos que eu passei, sempre fui um cara competitivo dentro do grupo também, para poder melhorar o grupo tudo, e aí eu precisava voltar para o Brasil, minha família também precisava, e eu vi o Curitiba como uma porta muito boa, com um projeto muito bom, e minha família também gosta de Curitiba, meu esposo gosta muito, então a gente juntou tudo certinho. É muito legal, muitos familiares ainda moram aqui, Jardim Alegre, Paraná, Terrinha Vermelha, o pé é vermelho, agora é fazer história, graças a Deus consegui fazer história no Japão, no Internacional e alguns clubes que eu passei, e agora pretendo ter essa história também dentro do Curitiba, construir algo que deixe para o futuro também, não só para o Curitiba, mas para os jogadores mais jovens, e é uma felicidade enorme de estar aqui jogando no estado onde eu nasci. Olha, foi bem tranquilo, foi uma negociação, tive proposta de vários clubes, até quando eu já tinha fechado com o Curitiba, eu tive proposta de mais dois clubes que tentaram atravessar, e eu sou um cara muito de palavras, a gente já falava com a Modeu, já falava com o Xaveri também, com o Guto, pessoas que eu já tive uma relação no futebol, então foi muito fácil, eu falei para eles que eu estava aberto a conversas, e a gente conversou, eles sabem da pessoa que eu sou, sou uma pessoa muito séria dentro do clube, que trabalho em pró do clube, não penso em pró de ser artilheiro e tudo mais, claro que isso vai acontecer naturalmente, e eu vi com o Curitiba, vi com eles também, Olhos Bons, um grupo que todo mundo está querendo, é claro que tem muitos jogadores jovens, mas todos estão dispostos a entregar mais, aprender, e isso é importante, então acho que a gente vai ter tudo para crescer na temporada. É muito importante, a gente tem que lembrar que o Curitiba é um time campeão brasileiro em 1985, então a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar em grande, trazer isso junto com o torcedor, eu vejo que é um torcedor que quer muito isso, que é um grupo que abraça eles também junto, então eu espero que dentro de campo a gente possa transformar isso para o torcedor, com um grupo que nós temos, jogadores jovens, que mostram que estão querendo, então eles vão abraçar junto, nós juntos vamos conseguir esses títulos, acho que a pouca tempo a pouco, claro que o Curitiba passou por muitas frases ruins, hoje tem o pessoal da SAP que está ajudando muito o Curitiba, é importante elogiar eles, eu vejo que o grupo junto vai construir essa história e fazer o Curitiba voltar a ser sempre aquele time respeitado, um grupo que vai estar querendo, eu vejo isso. Foi tranquilo, o pessoal me recebeu muito bem, é um grupo bem fechado, os jogadores estão querendo, estão motivados e eu falei para eles desde o momento que eu cheguei, eu sempre fui um jogador que quero estar agregando de alguma maneira, não estou para passear, tanto quando eu vim para cá também, quando eu falei com o Guto, pessoa que eu trabalhei lá no Inter também, nós conseguimos subir o Inter na época que eu estava no Flamengo, eu acabei retornando para o Inter na Série B e conseguimos subir com o Inter e esse é o nosso foco, um treinador experiente, um treinador que já teve acesso já na Série B, que conhece já esse campeonato e eu vejo que tem tudo para acontecer, para a gente conseguir isso, pouco a pouco a gente trabalhando, pensando em jogo a jogo, eu sempre falo que o próximo jogo é sempre uma final, a gente não pode dosar, sempre tem que estar lá em cima, é vontade, mas às vezes tem jogo que a gente vai vencer na técnica, Série Série B, eu joguei já, tem jogo que vai ser campo ruim, 1x0 é vitória, a gente tem que pensar em subir a degrau a degrau, um momento a gente vai estar confiante, vai estar com o time bem, aí vai ser outro caminho já. Já passei por isso também, quando eu era mais novo, sempre tinha outros centroavantes, então eu falo para eles, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque quando eu estava novo também tinha Alexandre, vários outros centroavantes que passaram na época do Internacional, Fernandão também, um cara que eu aprendi muito, eu contava do lado deles, eu ficava quieto só escutando, porque não adianta eu falar, quando é novo você não entende nada, eu falo para eles, para eles mais escutarem do que falarem, porque às vezes os jovens hoje em dia eles pensam mais de, que já sabem de tudo, vai ter o passo que eles vão poder falar mais, vão pegar experiência, vão pegar cancha, foi uma coisa que eu fui pegando ao tempo, cheguei a seleção, então você vai pegando ao tempo, não adianta você querer saber muito mais, porque esse saber mais você vai, a sua carreira vai diminuindo, você vai perdendo, vai perdendo espaço, você não vai conquistar nada, eu falei para eles, não tem essa, não é porque eu sou mais experiente que eu vou jogar, é quem estiver bem, o Guto é um cara que eu trabalhei também, eu falo para eles, se tiver que fazer 10 gols, eles, eu fazer 10 gols, todo mundo fazer 10 gols e o Curitiba subir, esse tem que ser o nosso foco, em pró do grupo. Eu sempre fui um cara de grupo, um cara que pensava em pró do grupo, isso é importante, eu falei para os meninos, vamos desfrutar, mas vamos também dar vida, tem momentos que vai ser difícil, tem momentos que a gente vai passar por dificuldade mesmo e a gente tem que fechar em grupo, nós aqui, pensar em nós, não só digo jogadores, mas comissão, todo mundo que está o staff por fora, porque todo mundo quer que o Curitiba suba, então uma hora vai sair o artilheiro, vai ser o melhor zagueiro, vai ser o melhor, o importante é o time subir. Esses jogos que a gente já vai começar agora, mata, mata já é final, não tem essa, são dois jogos, mas o primeiro jogo a gente já tem que dar vida, tem que dar um melhor, para a gente poder conseguir vencer e pouco a pouco a gente chega ao nosso objetivo, que com certeza é título e acesso. Fala torcedor Coxa Branca, estou aqui para pedir o apoio de vocês, para vocês junto com nós, a gente fazer o Curitiba crescer cada vez mais, esse grupo jovem que está querendo muito, eu vejo cada dia mais demonstrando dentro de campo, nos treinamentos e isso vai acontecer jogo a jogo, eu espero que nós juntos vamos subir o Curitiba para seriar também e vamos trabalhar forte para poder conseguir esse título também do Paranaense.